É do Tique, vale do Tique É de uma chanta que elas gostam e ai E só porque sou do fã que elas querem me dar É do Tique, sai, vem sentar pra mim que é bom demais É do Tique, sai, pra descontrair sentar no pós Ai, sei que tá cretina demais E hoje o Marcos de Bota te pega e se faz o Tique É do Tique, sai, vem sentar pra mim que é bom demais Ai, sei que tá cretina demais E hoje o Marcos de Bota te pega e se faz o Tique Ah, vem sentar pra mim que é bom demais Ai, sei que tá cretina demais E hoje o Marcos de Bota te pega e se faz o Tique É sem bato das as mulheres, me gosta de pautar É sem bato das as mulheres, me gosta de pautar Tá pro nosso sexoal, tá pro nosso sexoal Tá pro nosso sexoal, tá pro nosso sexoal Tá bolando, tá bolando, tá bolando, minha chanta Tá na minha cara, no cliente tu me bota No cliente tu me bota Deslizando, deslizando devagar Deslizando gostosinho Deslizando devagar Deslizando gostosinho Ah, vem sentar pra mim que é bom demais Ai, pra mim por trás e empurrando Ai, sei que tá cretina demais E hoje o Marcos de Bota te pega e se faz o Tique Ah, vem sentar pra mim que é bom demais Ai, pra mim por trás e empurrando Ai, sei que tá cretina demais E hoje o Marcos de Bota te pega e se faz o Tique Ah, vem sentar pra mim que é bom demais Ai, pra descontrair e sentar no pós Ai, sei que tá cretina demais E hoje o Marcos de Bota te pega e se faz o Tique Ah, vem sentar pra mim que é bom demais Ai, pra mim por trás e empurrando Ai, pra descontrair e empurrando Ai, sei que tá cretina demais E hoje o Marcos de Bota te pega e se faz o Tique Ah, vem sentar pra mim que é bom demais Ai, pra descontrair e empurrando Ai, sei que tá cretina demais E hoje o Marcos de Bota te pega e se faz o Tique Ah, vem sentar por trás e empurrando Ai, pra descontrair 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 e empurrando E hoje eu marco de cuidado, eu pego e desmasco Vem venta pra mim, que é bom demais Brasileiros por trás, empurrando Vem que tá querendo, eu pego e desmasco E hoje eu marco de cuidado, eu pego e desmasco Amigo DJ pegada, ele é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume